Hi people, meu nome é Natália e nesse vídeo vou estar mostrando as cartas que recebi em abril e em maio de 2019. Se você gostar desse vídeo não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal do Vistar Blog, natchip.com, e de seguir nas redes sociais do blog, que é Facebook, Twitter e Instagram, arroba natchipblog. E vamos ao vídeo. Lembrando que se você é meu correspondente e não quer ver suas cartas, nesse vídeo é só me avisar, tá bom? Antes que me perguntem o porquê que eu resolvi juntar as cartas de abril e maio num vídeo só, foi porque em abril eu recebi quatro cartas e em maio eu recebi cinco cartas, então eu não achei vantajoso fazer um vídeo para mostrar pouca coisa, então por isso eu resolvi juntar. Começando com as cartas de abril, a primeira carta que eu recebi foi essa aqui, da Cássia Brosca, ela mandou uma carta de três folhinhas, recebi esse cartão postal da minha correspondente Tiffany Kong, ela foi para Singapura e ela me mandou esse cartão postal, recebi essa carta da Gabriela de Porto Velho, a carta dela vem nesse saquinho, ela me mandou uma cartona de quatro folhas, ela me mandou várias folhinhas lindas da Hello Kitty, dentro desse embalopinho ela me mandou vários cartões de visita numa viagem que ela fez, ela me mandou esses adesivos da Jolie e dentro desse saquinho, ela me mandou mais folhinhas e me mandou também alguns adesivos, decoração muito lindos e eu recebi esse pacote da minha correspondente Helitza, da Guiana Francesa e a Helitza visitou a Disneyland em Paris e ela me mandou algumas coisas, nossa eu fiquei muito feliz quando recebi essas coisas que ela me mandou, ela me mandou esse pacotinho dentro desse pacotinho, ela mandou esse imã lindo lindo da Disney e esse aqui de Paris, ela me mandou essa caneta da Minnie, ela me mandou alguns panfletos da Disney que ela pegou lá no parque, todos escritos em francês, ela me mandou esse mapa também do parque lá, nossa eu amei demais, demais não tem noção, eu amo receber esse tipo de coisa ainda mais se for da Disney, ela me mandou um cartão postal lá da Disney, esse aqui de Paris e esse aqui que ela também comprou lá na Disney do Mickey, ela me mandou aqui algumas fotos da viagem dela, um resumo e ela me mandou esse caderno lindíssimo do Mickey, olha só que lindo que é, nossa eu fiquei muito feliz, eu sou muito grata por ela, tô lembrada de mim nessa viagem, agora que eu recebi em maio, eu recebi esse cartão postal, minha amiga Anel da França, recebi esse outro cartão postal da minha correspondente Vanessa, recebi essa carta do Instagram azsnailmailsociety e ela me mandou esse cartão e me mandou algumas folhinhas, envelopinhos dentro desse saquinho, recebi essa carta da Carla Fernanda de Porto Alegre e ela me mandou esse cartão que ela mesmo fez e várias outras coisinhas, como esse coisinha do Mickey, esse negocinho muito legal de panda, esse marca página de flamingo, muitas coisas lindas, recebi essa carta da Vanessa Pedral de São Paulo, ela me mandou uma cartona de três folhas e dentro desse saquinho, ela me mandou um marcador de páginas de girafa e várias folhinhas bonitinhas, e por último recebi essa carta da Laís do Rio de Janeiro, e ela me mandou uma carta de duas folhas, e essas foram as cartas recebidas em maio e abril de 2019, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, bye! Música